Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-lo. Em outro encontro, no que se mostra surpreso, não esperava que o ex-presidente, que já estava no Brasil,